Canal Júnior Saudade, aqui você encontra os melhores CDs. O momento mais esperado chegou. O legado. O legado. O legado. O legado. O legado. O legado é algo deixado para um todos. Legado é tudo aquilo que podemos e desejamos deixar para as futuras gerações. Como forma de continuação da nossa existência. E isso pode se expressar por meio de obras, trabalhos e valores que construímos e compartilhamos com as pessoas ao longo da vida. E por isso, criamos o legado Siqueira Retorno. Apresentamos a vocês, Siqueira, ou o legado. Ele chegou. Legado Siqueira Retorno. O Passão de Fogo da Saudade. E o legado chegou para nós, senhoras e senhores. Vamos lá. Só quem sabe e canta. Só quem sabe e canta. Só quem sabe e canta. Minas. E aí? Você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz ligar o sapato, mas por favor. Eu quero que contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo ou me enche de amor. Aqui está o legado. O maior show de saudade de todos os tempos. DJ Rafael. E um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva a loucura e sente prazer. Eu quero. Quero um sorriso. Oi. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois. Eu jogo tudo pro alto e só deixo nós dois. Saudade, hein? Vira do abenço. Uhul. Eita, Palácio dos Bares. O nosso legado chegou, gente. Chegou pra conceder, pra somar. Agora é que se tocar aquela saudade gostosa. Eterno se queira, vive entre nós, meu irmão. Meu marinho, Frazão. Eita, Frazão. Pode chorar, meu filho. Pode chorar. Pode crer. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Pode, DJ Rafael. Legado, Siqueira Retro. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende. Toma, Tim. Você se surpreende. Os irmãos Barca Arena aqui com a gente, hein? Eita, essa galera aqui sempre acompanhou. Siqueira, obrigado, viu? Nesta hora você Vamos lá! Sei que já não é menina É No espelho se fascina Vamos lá! E começa a pensar Sua amiga Raimondinho Aí dos Jorunas Aqui com a gente, para o Raimondinho Homem que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Que querendo por inteiro Mas o que você não sabe Olha só as super amigas É verdade aqui com a gente também Não podia faltar nessa festa Complicado de coração, hein? Aí super amigas Olha só! Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro E vou te apreender Eita! Eu te amo, te quero, te adoro E vou te apreender Alô, Valdinho Não chega aqui, Valdinho Não chega com o louro Prestação aqui Pegando de amiga Nazaré Baixinha É verdade aqui com a gente Aqui no Palácio Recebendo os abraços fortes E que Deus te abençoe Serviu, Nazaré Você sempre com o Edinaldo Esse casal que eu tenho Um carinho muito imenso Obrigado, Nazaré! Nosso amigo Cid Taxista Ele e a Joyce E os amigos do 40 Horas Estão aqui também Obrigado! O Legado O Legado O Trio Legado Está on E a saudade original Nosso legado chegou É a Palácio dos Bares Gente, detonando assim As marcas da vida, gente Às vezes a gente passa por cada coisa Mas é doido, meu filho Não sei o que faço sem você É o Marinho Marcelino, meu irmão E quero de volta Marcelino Sequeira Da família Sequeira Forte abraço, fala Forte abraço, Marinho Tenho sofrido muito Agora, Marcelino Agora, meu filho É com a esteta linda hoje, né, Marcelino? Seu jeito calado Seu modo de andar DJ Rafael Seu beijo molhado Seu beijo molhado E o brilho no olhar São coisas que tocam profundo Agitam o meu coração E choro baixinho A dor da É o nosso legado É Palácio dos Bares Vamos lá Nosso amigo Salles O homem da carne Fribui, meu irmão Aqui com a gente Bora, Salles As marcas do tempo Vai apagar Olha só Quero mandar um forte abraço também O casal maravilhoso Ronaldo e Bia Esse casal Que tem o nosso respeito Aqui na aparelhagem Esse casal Que sempre acompanhou Sequeira Bora, Ronaldo Bora, Bia Obrigado Amar por amar É em vão Prefiro O dinheiro Esquecer Deixei de ser Fono Pra não mais Sofrer Paz de grê Gente, quem quiser Seu abraço Pode chegar junto aqui Pra ficar marcado Na história Na memória Esse CD A gente gravando Com muito carinho Pra ficar marcado Essa festa maravilhosa Palácio dos Bares Recebendo de Braços abertos Nosso aparelhagem Nosso legado Eita, minha irmã Aqui está O legado O maior show De saudade De todos os tempos Numa noite fria Solucendo Te dei Meu adeus É isso que tu queria, Bion, hein? Teus olhos O pranto Caí Nosso amigo Sérgio Do distrito Aqui com a gente Bora, Sérgio Meu adeus Essa noite Guardem por lembrança Como a noite Mais triste Família Patroja Forte abraço aí, viu? Ainda gravado Na mente Bora, Renato Triste Cruel Despedida Longos anos Passaram Tristonhos Ao teu lado Não Só na água Bora, Frazão Eita, Frazão Meu filho Pois te disseram Que eu tinha um lar O seu amigo Diga Mecânico Da Cidade Nova Abraço especial Dolor Prestação Obrigado a você Vem, Vigar Jamais pertenci Como posso viver O homem que sempre patrocinou É a Lave do Seguira Obrigado a você, Diga Valeu, maninho Chega Ver Um peso Tá na área Pra ver para outra Se estou sofrendo E chorando por ti Longos anos Passaram Tristonhos Nosso amigo Dijelã Dijelã Do Pop Mix E essa primeira dama A Vaninha Aqui com a gente Forte abraço especial Do Rafael Pode crer E a galera Recordando no Palácio Já dançando Agarradinha Vamos lá Foi mentira O que te disseram O que jamais pertenci Do DJ Rafael É o que você apaixonou Dijelã Toma de caceteiro Nosso amigo Sérgio e a Jana Da Nike dá saudade Porque agora Vou te falar É gamulher, anha tá aí Tá doido, meu filho Ela é Amélia Bora Amélia, empresária, meu irmão Tudo que fiz Fazendo você chorar Chorar Porque chorei, chorei Chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Diz aí, coxinha Quem é que tá chegando É o louro prestação Esse aí é o maior vendedor de crediário Que existe Pense numa potência Sem ter um pouquinho Mas Manel, como é que pode Nossa amiga Timar Ao lado da Silza também aqui Curtiu o nosso legado, preciso dessa vontade, viu O legado é de vocês também A não ser você Vamos e vamos também O Fábio O Fabiano, equipe Da distribuidora Pontes da Água Eu chorei, chorei, chorei Eu chorei, chorei bem baixinho Sem ter meu benzinho Pertinho de mim Porque chorei, chorei Nosso amigo Popota Comércio Também a Rafaela Os amigos saem do Icoí Aqui com a gente, hein Pop farejeiro Oi O legado O trio legado está on DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o Covarde da Saudade DJ Paulinho Boy Gente, eu posso dizer que essa aparelhagem Ela chega pra tocar Aquele baile original Que sempre o Sigueira sempre tocou Mas que fique bem claro, gente Que a gente tá aqui Pra tocar pra todas as facetárias de idade, viu Hoje a festa promete Aqui no Palácio Até altas horas Até o sol raiar Fazendo você chorar Vamos lá Porque chorei, chorei Eu chorei, chorei Nossa amiga Elza Também é o André O casal doce e paixão Aqui com a gente, hein Danzinho Pertinho de mim E a saudade assim, ó Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Eu conheci na Espanha Na Copa do Mundo Uma espanhola Que não esqueço um segundo Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia Você pro Brasil Ziu 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 Oi Nosso amigo André Grande André Também a Fernanda Marília As meninas da Via Show, hein Aqui com a gente Nessa parceria Obrigado André Forte abraço A nossa mamusca show, meu irmão Eu tava até pensando Que ela não tava aí, né O meu coração Ele e a Ana Estou aqui, ó O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu E embora DJ Rafael DJ Rafael Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto à Espanha Pra rever meu bem Legado Siqueira Retro Vem pro legado do maior show de saudade de todos os tempos Siqueira Retro E a saudade original Para pra cima, palácio Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Oi! Vejo que ele está O seu amigo Binho E a comitiva de São Judas Tadeu Aqui com a gente, hein Ei, Farofa Minha boca e sim Meu marinho Farofa, cabem Cara que não podia faltar nessa festa Cara que sempre acompanhou Siqueira Obrigado Farofa Dicendo assim Olha a vinheta, meu irmão Eu te amo 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 Na relva, no campo, na grama Quero sempre estar Vivendo os momentos felizes Também quero passar com muito carinho Os irmãos big bem Nosso amigo Rogério Ao lado do Marcão Todos os amigos Que curtem também o legado Siqueira Obrigado, hein Forte abraço aí, valeu Faça de mim O que você quiser Eu te amo Francisco, para Francisco E aí, papai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Montado nesse corpo lindo Quero cavalgar Pela noite adentro Sem saber se vou parar Gente, o detalhe importante Que a festa continua hoje No Grão Pará Ali na Pedreirinha Vou ser o convidado especial, hein Lá na BR Passando o viaduto, hein Aí de segunda-feira A resseca do Imperial, meu irmão Se prepara para as pedras Viu, meu irmão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pense bem Estou pedindo pra ficar Nosso amigo Frazão E a Rosa Aqui com a gente Obrigado, Frazão Forte abraço, maninho Bora pra cima, Frazão Veja bem Nosso amigo Denis Aí dos cases Do primo do Rubens Projetos Que deu o acabamento da final Da mesa do legado Obrigado a você, Denis Que Deus abençoe, mano Valeu E o céu por testemunha O quanto amei você Jô, jô, jô E hoje ama o outro Ai, ai, ai O que vou fazer Eu só quero ver Nosso amigo cantor Edson Vander Se vai esquecer Se vai esquecer Todo este passado Lindo E o céu por testemunha Nosso amigo Ronaldo Aí da terra plena Aqui no legado Também curtindo São os melhores Abaço do Bob Varejeiro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado Lindo DJ Rafael Comanda o sucesso DJ Rafael É, quanto a saudade, meu irmão Oh, meu bem Não, não me deixe assim É, agora quem chegou, meu irmão DJ Bruno Mix Lá da pedreira, meu irmão Bora, Bruno Amélia Pensei que ela não vinha Vou sofrer Me disseram, me disseram Vai ser meu fim Não me abandono Casal R.E. Renato e também Rosângela Aqui com a gente, hein Valeu Eu preciso de você Não sei viver Sem o seu amor O que será da minha vida Sem você, querida O que vou fazer Eu lhe quero muito bem Sem você, meu bem Eu não sei viver Olha só, empresária Amélia Também a Sudana O André Eidavan E as meninas da Via Show Salvou quando eu tocar a última, meu irmão Oh, meu bem Me disseram, me disseram Não, não me deixe assim Vou sofrer Vai ser meu fim Aí o Minnie e a Índia Aqui Oh, meu bem Não, não me deixe assim Vou sofrer Vai ser meu fim Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima É que é muita gente solteira, né, meu irmão Eu ontem fui rever Eita, meu legado, meu irmão O tempo passou E ela mais linda ficou Amélia Tão doce e tão bela Tão doce e tão bela Na semana Ela fica comigo Casar maravilhoso na Udbi, hein Só te abraço Ela casou Legado, Siqueira Retro E tem carro, casa e dinheiro DJ DJ Rafael Salsade Na manhã, na manhã Bora, Paulinho Sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém a perguntar Damarinho Júnior O casal Júnior também a Thelma Lá no Camarote Recebendo os abraços do Rafael, hein Obrigado, Júnior No quarto dia sem você O que eu aprovei Nem eu mesmo acreditei Minha vida eu quero viver Não preciso Nunca mais de você Aí passou uma semana Deu aquela saudade Não foi, Rogério? Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Eu preciso Eu preciso de você Aqui já é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você O nosso amigo O nosso amigo Bira Também a Geise Abaço do nosso amigo Porinho Aqui do legado, hein Saudade Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Bora Júnior Sem você Sem você Sem você Não posso viver Júnior? Júnior? Não fico Nenhum dia As Guerreiras Do legado E aí? Se você Soubesse Como estou Sofrendo As Guerreiras É o hino Das Guerreiras Esse sofrimento Vai me enriquecendo Que culpa tenho Eu de gostar De alguém Que já não quer Nem me ver Bora Carmen Já fiz de tudo O que foi Me lembra da Carmen Lá no Maranhão Se você Soubesse Como estou Vivendo Se você Soubesse Que a minha Vida Já não vale Nada Olha só Que culpa tenho Eu de gostar Fernanda Bora beber Fernanda Tá só Bicando Meu irmão Eu já fiz de tudo O que pude Não posso esquecer Nossa amiga Rui Rui do Porco E essas pós Bora Rui Eu estou Jorando Mas sei Que meu Canto Não vale Para Minha dor Olha Eu queria Tanto Lhe dizer Baixinho Palavras Lindas Eita Guerreiras Meu irmão E elas No rock 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 Eita Cerrada Meu irmão É doido Se você soubesse Eu vou Eu vou Passar o som E quero As mulheres Cantar Bem alto Tá lindo Quero me Banhar Bora Tica Vira Cachorra Pode Pode Menina E aí Me cubra De carinho Pra cessar Meu frio Falei Eu confio Papai Quero passar Com muito carinho Minha fofinha Julie Seus badalados Saber Não podia Faltar Nessa festa Feliz 2023 Pra você Vim meu fofinha Valeu Julie É Fazão Brás e Marina Bora Brás Aqui está o legado Do maior show De saudade De todos os tempos Legado Siqueira Retro DJ Rafael Tudo entre a gente Pode acontecer Os irmãos de VickBank Nossa amiga Formiga Aí do Bebe Todas Forte abraço a você Formiga Valeu maninho Lulia Cachorrão Desde cedo Desde dez da noite Vem Tu é doido Caramba Os olhos são sua armadilha Você é minha Minha saudade A senhora Estou feliz Sem ter mesmo Você é doido Se estou assim Foi você mesma Que assim quis Super amigas Bora gostou Alô Rosa Por ter me deixado É isso que tu queria Bion Estou sem você Mas estou realizado Deixa falar Eu te amo Meu irmão Não quero saber Não quero saber Se você me Se der Eu fui Sei Sei Que me sinto Muito bem Assim Olha os canalhas Olha os canalhas Especial Especial Foi você Foi você Me maquiagem DJ Rafael DJ Rafael O consagrado do Pará Nosso amor é tão imenso Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo e tu me ama DJ Lando Bob Mix E o nego O rei do açaí Dos jorundas Valeu Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Eu tô perto de ti Amélia Hoje estou perto de ti Minha vontade Só alguém de Macapá Que pegou aí Eu te amo Vixe Eu também te amo Cadê a mulheranha Eu também te quero Meu marido Júnior Tá com tá bem Agora é o Júnior Do Tomate Da Seasa Ao lado da Patroa Cons É um prazer imenso Também esse casal Que dá valor De curtir o legado Obrigado pela parceria Júnior Hoje vai estar sempre juntos Te prepara pra vinheta Viu Em breve Em breve Eu te amo E tu me Corazinho Júnior Hoje o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Sou descoberto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Legado Legado Siqueira Retro O trio legado está on Para pra cima Meu amor Que bom que eu tenho Nosso amigo Júnior Vai levar cerveja aí filho Olha atenção Alocação Alocação não chega lá no camarote Com Júnior Júnior do Tomate Júnior do Tomate Júnior do Tomate Júnior do Tomate Nego Nego rei do Tomate Pega tudo em raspo Vem pro legado Do maior show de saudade De todos os tempos Eita Você me esqueceu Tão de repente É igual vou te contar Nem sequer lembrou O que houve Entre a gente Marcelão Purismo É Marcelão Ele é a Pathy Alô Patrícia Roda 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 Mundo Por causa dela É que eu vivo assim Como é que tá Sozinho Tão triste Mas o mundo gira E a volta do anzol É mais forte Meu irmão Olha só Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não Vai ser amado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não Vai ser amado Tem alguém do Pai Sambu Aí Tem E a galera do Remo A noite já vai O dia já vem E eu tô sozinho esperando Eita Frazão Que não vem Gente quem quiser os adesivos Aí do legado Só pegar aqui ao lado Fala com o Mírio Fala com a Márcia Gente tem uns adesivos aí Pra você botar no seu carro Chega a ajuda aqui ao lado Cadê a Júlia hein Cadê a Júlia hein Bora André Salvei com o André Alô Fernanda Quer dizer que a Renatinha Que não vem Isso Que não vem Nazaré é bacinha O dia da aula hein Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que não foi mesmo Sabor de meu bem Que não vem Trás mais uma cerveja DJ Rafael Saudade O consagrado Dizindo que ela já está aqui A gente vai tocando a saudade Uma boqueira no palácio gente O nosso clima começando De fazer de onda hein Bora pra cima Olha só Me conta Me fala Me fala Me diz Como está a sua vida O que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz Fora minhas guerreiras Se o caso de amor de você Começou não deu certo Os irmãos de Barcarela A felicidade ainda morra do lado Não bebia Chega pra mim Alô Naldo Alô Bia Casal maravilhoso Esse seu casal maravilhoso Meu irmão O amor não se esquece assim Chega pra mim Nosso amigo Sandro Também é um pouco Ainda 27 da Terra Viva hein Obrigado Forte abraço Valeu Mas já é hora Preciso de você Aqui Me conta Me fala Me diz Como está a sua vida Que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz Nosso amigo é o Pimpolho Alô Pimpolho Se o caso de amor de você Começou não deu certo Ah tu que é o Pimpolho é Vamos saber Tá fora Do lado Da Chega pra mim Como o sol que clareia o horizonte Seja DJ Rafael Saudade O amor não se esquece assim Chega pra mim Eita do musicão meu irmão Eu digo pra você que a gente tem que viver grandes momentos Temos que aproveitar a vida É mais ou menos assim ó Oi Há momentos no tempo em que paro e penso Equipe Barcaça Cadê? Mais tempo a ver Cadê a equipe Barcaça? Tá aí? Você Ele é o senhor também O dedeco DJ Pancadão Bora Celso Todos jogam a vida para resolver Bora aproveitar Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Só no caqueado hein Também quero passar com muito carinho A minha amiga Lani As Vingadoras Ao lado do Max E também a nossa amiga Jô Com certeza aí Curtindo a nossa festa Aqui no palácio Obrigado Max Alô Lani Cadê a Camila Meu irmão Alô dedos no tempo Esquipar o impenso Nosso amigo Chica do Veropêse A Ana Alô Rita Que não há mais tempo A perder Com você Que o amor é apenas Mais um sentimento Todos jogam a vida Para resolver Aproveitar os momentos Que há tempos e séculos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Eita festa bonita O palácio já tomado Pela família saudade Família legado É verdade hein A gente se gravando O CD assim ó Eita que chegou a Luciene E ela chegou a alisar o cara Meu irmão É doido Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Júnior no tomate Meu irmão Olha aí Marcelo Passa o plano Marcelinho Marcelinho Apressado Olha aí Nazaré O Marcelinho Que mandava Pra minha mulher É igual da mulher É igual da mulher Meu irmão Essa noite Eu vou pra Moelia Qual o nome dela diz? Luciene Luciene E na voz Gente É verdade importante Que a nossa força Continua hoje Lá no clube Grão Pará Com certeza Aqui na pedeirinha Ali na BR Gente Passando um viaduto Não tem nenhum Você convidou um especial Pra curtir o nosso legado E o lançamento Do Grão Pará Agora te preparo A segunda Lá no Imperial É lá que eu te quero Viu? É? Esta noite Eu vou pra Moelia E eu quero é beber Naquela entrada Eu quero esquecer O trio Peso pesado Da saudade Do legado DJs Juninho Consagrado DJ Rafael Saudade E o covarde DJ Paulinho Boy Bora esquentar Esse bagulho Assim Agora eu quero ver Agora eu quero ver Só os considerados No salão Cadê o casal Maravilhoso? Cadê o casal Maravilhoso Vem Vai Um Dois Três Do Henrique Lobato E nosso amigo Júnior Aqui com a gente Obrigado Carabéns Oi Ai Montinha Sua esposa O que é, Simone? Júlia e Carlinhos, saudades Na verdade, aí, pressão Alô, Carlinhos Sim, André, confunde Bora se despertar Cadê o Rosano, hein? Ele tá no salão, Rosano, meu irmão Ei, Rosano, confunde Rapaz, quando o Siqueira tocava esse de lambadão A galera dançava, né, Frazão? Legado Siqueira Retro Aqui está o legado do maior show de saudade de todos os tempos Olha, gente, um detalhe importante que Próximo... Próxima segunda-feira Se essa é essa, na outra A gente vai estar na Cacimba Lá no satélite, meu irmão Vai ser pra ir ver com a nossa festa por lá, viu? Alô, Valdinho, dá um chega com o Fabiano aqui Alô, Valdinho É pra ele vir aqui ou é pra ele ir lá? Pra te esperar o Fabiano que ele tá indo aí Alô, Valdinho, dá um chega aqui, dá um chega aqui, dá um chega aqui, Valdinho Égua só no lambadão, assim, ó E aí? Um filho de mãe A melhor Je me demande Se je ne rêve pas Tudo ça Bate, amor Imagine Une poupée La plus belle Fille du pays E la plus amoureuse Sempre será Selimene Eita! Cadê o Marcão, Rogério? Cadê o Marcão? Bora, Marcão! E aí, negão? Bora ver, bora ver E aí, cê, 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 cê Célimen Ela vai lhe despensar Célimen Mas quando a gente se encontrou Eu estava muito fochado Isso não lhe impediu De se deixar invitar E quando a gente se encontrou Toda noite, a dançar Não podia mais parar Quando a música se acessar Célimen Passamos nos dias a s'embrasser Célimen Ela não tem mais assez Célimen Não tem mais assez Célimen Célimen Quero ver só quem se garante no salão Quero ver Tô sabendo que eu tô assinando Ele tá aí Ele tá arrebentando Meu irmão Ah, Rosana Tu vai perder, Rosana Qual foi? O nosso amigo Ed Alô, Ed Meu irmão Homem que dança armado Gente, daqui a pouquinho Tem a sequência do vinil Daqui a pouquinho A sequência da bolacha preta Porque todo mundo sabe Que o Siqueira gostava De tocar no vinil Já, 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 já André Agora que eu te quero Só não vai bater Nossa amiga Iabia Também é um Kong Aí da Terra Firme Ao lado da Tchule e dos Badalados Arrebentando Para Para Kong Para o VIA Obrigado pela presença Nosso amigo Ed Ed A equipe Delícia Ao lado da Silza É verdade Aqui com a gente A Silza lá De ponta de pedras Às vezes Às vezes É Aquela praia Linda, linda Linha É É É Eita Rapaz Rapaz O farofa Tá velho Petrinho Celebridade Vai lá A Rapaz Apra Quero passar muito carinho Toda a família Aragão Ao lado aí da professora Thelma Aí do camarote Também é nosso amigo Júnior, Silva Toda comitiva curtindo o Rafael Saudade Aqui do Legado Siqueira Retro Obrigado pela presença Sença a vontade, Thelma Toda a família Aragão aí Nos amigos Vagam Depressão E a primeira dama Andresa Lima O Legado O Trio Legado está on O Legado O Trio Legado está on DJ Rafael Saudade DJ Juninho Consagrado E o Covarde da Saudade DJ Paulinho Boy E o Legado chega pra tocar o vale É como irmão, até cansei Bora dançar, bora beijar na boca, bora Bora palácio Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Alô Lucas, não chega, Lucas Alô Lucas, não chega aqui Nunca teve ninguém Nunca teve Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho, seu ninho Não resistiu Não resistiu Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Essa música especialmente Minha grande amiga Nazaré Baixinha Ela dá valor Ela recorda uma pessoa especial Pra nossa eterna sequeira Alô Nazaré Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Eita, meu irmão Eita, meu irmão De onde ela veio Pra onde ela vai Bora, Frazão Ele é rosa Não sei dizer Gente, segunda-feira O nosso encontro é marcado Lá no Imperial Chega cedo com a gente lá, gente Com certeza Músicas inesquecíveis Vai rolar por lá Teve amor Não sentiu o calor Aí, mudinho, vai É lógico Agora a vila lá Vai bater lá no arsenal Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa O que a vida oferece Que a gente padece Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Deixa eu falar Deixa eu falar Eu te amo Porque eu estava inteiro Bora, Biaú Não existia ilusão Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Olha, vou baixar o som Quero ver as mulheres Gritando bem alto E eu posso ser de outra Só vocês Ah, é doido Eu já refiz meu caminho Ai, ai, ai Tarde demais Bom te ver Você já perdeu meu carinho Bora, tiga Por isso estou passando Só pra te dizer Verdade demais Olha, tio, prepara Se o nosso legado Vai chegar em Barca Arena Te prepara, viu, Jaime Alô, Pedrinho Te prepara Que a gente vai chegar Em Barca Arena E eu tô lá No São Francisco Bora, Amélia Mulherânia Estão aqui as guerreiras Estou Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Tarde demais Aí a mulher Aí a mulher tá sofrendo Aí chega um anjo Na vida dela Meu irmão Esse anjo Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Nossa amiga O baby Aí das paladeiras Da saudade De paixão Abraço pro Paulinho Bom, hein Bora, baby Como anjo Encanto e sedução Doce aventura Sim, André Qual foi? Que loucura Você desabrou chanto No meu coração Vai, doido Linda menina Com olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor E carícias Vencendo a solidão Só você Só você, Amélia Feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acortando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só Você e eu Eu, amor, me espere Vou logo chegar Vai ligar no chuveiro Preparar o jantar Foi um tempo no gelo Só pros apaixonados, hein Hoje eu quero te amar Eu quero te amar Alô, Júnior do Tomate, meu irmão Tomate Égua do gol, meu irmão Égua com si Hoje eu quero Quer me matar, negão Eu enchi a porta aberta A luz meia acesa E a brisa e a tristeza Que hoje não dá Ai, a Tami, é A Tami, meu irmão Hoje eu quero te amar Bora, Tami A gente já não faz amor Ela tirou o capacete Foi dançar Ela tirou o capacete Olha toda a família Olha toda a família Leão Lá no camarote também Curtindo a nossa festa A gente agradece Que é muito carinho Toda essa galera Então, nossa, muito obrigado, hein Abraço especial, valeu Vai ligando o chuveiro Prepare o jantar Hoje eu brilho no gelo Hoje eu quero te amar O batal que eu gosto Pra eu te beijar O seu que me percume Também pensa Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta A luz nem a cesta Que avise a tristeza Que hoje não dá O meu marinho Nezinho O cara que também Que com certeza Dando aquele apoio pra gente A visão da todos Que segunda-feira A gente vai se encontrar No Imperial Juntamente com o Nathson E toda a comitiva aí Nosso amigo Nezinho DJ Luiz Fabião Júnior Muito obrigado a você, Nezinho Nessa parceria Que Deus te abençoe, cara Valeu Amélia, tu pode procurar Tu pode sair de casa Mas tu não vai encontrar Um corpo como esse Pode ir procurar Em qualquer outro lugar Um amor como eu Um amor como eu Mas não vai encontrar Eu te dei o meu corpo, Amélia Eu te dei o meu corpo Te mostraram Nosso amigo Márcio Dão Nama Ele é a bebezinha, Pâmela Você tá Olha, tá a carreira só, né Vixe Que até repetiu O pop varejeu Depois disso sumiu Aí, cachorrão Conha com medo De aceitar sem segredo Ana do esporte bar Nosso caso de amor A Luana Cadê o Tica, hein E eu estou te esperando Tô somente me guardando Pra quando você voltar Pra te dar Muito carinho Pra te dar Mais um pouquinho Pra te dar Só pra te dar Nosso amigo Vandoka Da Motoka Já não foi com a gente também É verdade Aí, amigo do Partido do Lado Marcelo Aqui do Legado, hein Sérgio e a Joana Da Nike de Saudade Obrigado Alô, Leila Homem da Carne Freibã e Barassalhas Olha, já já tem um porinho, hein Bora, porinho O tio prepara, mano Ainda tem Juninho A gente vai fazer da onda, hein Você tanto gostou Que até refediu Depois disso Sumiu Com vergonha Com medo De aceitar sem segredo Nosso caso de amor DJ Siqueira DJ Rafael Não Eu não quero deixar Nosso amigo Rony Cris e a Jailma Virar Uma máquina fria Equipe Barcaça, meu irmão Feito um ponto Estão ao lado Para Barcaça Essa galera Considerar Como um corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde Não sente Que se liga como Videogame de amor Não Eu não quero embarcar Numa nave vazia Eu não quero te amar Pelo espaço de um dia Eu não quero te usar Esquecer de Vou Papal do comércio Ele e a Rafaela Não Eu não quero brincar A jabeijar Eu não quero provar Nesse doce A empresa criativo Fazendo a cobertura Do lançamento Do aparelhagem Se queira legado Nossa amiga Lucas Mariel Bora Lucas Bora Paulinho Bora meter ficha Ainda tem Juninho Meu irmão Eu quero ser Quem te abraça Te aperta Te beija Te ama Eu quero ser Teu pecado Mais puro Eu quero ser A emoção Proibida É Gaiuri Das teses Mais eterna Mais louca Sabem que o Dinei Da Mirandinha Também é o Jefferson Da TF A Josi aqui Aqui no Sequeira Obrigado Não Eu não quero te olhar Como um corpo somente Que se entrega pra mim Corresponde Inocente Que se liga como Videogame De amor Não Não Eu não quero embarcar Numa nave vazia Eu não quero te amar Pelo espaço De um dia Eu não quero te usar Esquecer De você Não Eu não quero brincar Nesse jogo obsceno Eu não quero provar Nesse doce veneno De morrer de prazer E a saudade Aguarradinha Bora Biaú No fundo do espelho Onde você se vê Isso é pra você Biaú Isso é a cara do nosso amigo É doido Tentando te esconder Chega junto Polinho Chega junto Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Sabe que o Rosivan Também o Fábio O Fabiano É a equipe maior distribuidora Do Ponte da Água do Legado Bora Júnior Solte a menina Que ainda é fita em você Corria pra vida E recomeça a viver Os ordinários do Legado O Marcelinho Também assumiu o Jonathan A Beth Yazinha O Marcelo Tempolho E a séria Você na sua novela É a atriz principal Oi! Coisa tão pouca Você não vai desistir Essa música, gente Para ter uma realidade Que tudo é possível Da nossa vida Tudo é possível pra Deus E se você anda desanimado Não fique triste Porque Deus tá com você Você pode até voar É verdade Se é pra você, meu Como esse sol Você pode voar Aqui está o Legado Do maior show de saudade De todos os tempos DJ Rafael DJ Rafael O consagrado do Pará Legado Se vem da Retro O pássaro de fogo DJ Rafael Saudade Bora Fernanda Ele chegou Legado Siqueira Retro O pássaro de fogo Da saudade Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs Vale Tchau Espát Michaud Espát Michaud Sab Espát communities Espát Michaud Espát Michaud